Tá tudo aqui embaixo, segura. Segura, segura aqui atrás. Era vigarista, é isso? Ó, tem gente nas costas e na frente. Cuidado, hein? Segura, não avança não, hein? Mano, segura, segura a posição aqui em cima. Eu vou tentar pegar as costas aqui. Não, mano, não é pra ir lá pra baixo, rapaziada. Não vai lá pra baixo. Nossa, a K-47 é a brava. Nossa! Para, para. Para. Tá, para dar mais um que não é 12. Para. Que partida foi essa? Ó, nós três contra dois, hein? Ó, ataque e dispersão, ataque e dispersão. Segura a posição, rapaziada. Nossa, cadê o outro? Tem um cara de trás, mano. GG, mano. Eu ia o último. Eu ia, mano. Eu ia, mano. GG, vocês jogaram muito, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.